Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso 29º dia de código aqui sobre o tema Git e GitHub e hoje eu vou ensinar para vocês como vocês hospedarem um projeto no GitHub, não exatamente no GitHub, mas é um projeto do GitHub que vocês vão hospedar na Vercel e é uma hospedagem padrão, não é uma hospedagem completa, se você desenvolver um site que envolve vendas, por exemplo, você não pode hospedar em qualquer lugar, mas se você quer hospedar como um portfólio só para chegar aqui pelo celular, olha aqui o projeto que eu fiz, mostrar aqui para o seu camarada, mostrar para alguém ou mostrar pelo seu computador ou manter no seu GitHub, eu vou ensinar isso para vocês, tipo manter o link do projeto no GitHub de vocês, então é isso que eu vou fazer, vamos lá, só para exemplificar melhor, o que eu quero é o seguinte pessoal, eu tenho aqui meus repositórios e o recrutador está lá olhando o seu perfil do GitHub, ele vai chegar, vai olhar aqui e falar, hum, interessante, olha o projeto de feliz ano novo, será que é maneiro isso aqui? Vamos ver, vai clicar aqui no perfil de vocês, poxa, não vai? Claro que vai, e tá vendo aqui ó, na verdade ele fica aqui, isso aqui eu posso até mudar, quando você hospeda o projeto, tá vendo que fica um linkzinho aqui do site deles? Se o camarada vier aqui clicar, ele consegue ver perfeitamente o que é o seu projeto, beleza? E você pode fazer isso pessoal, para quantos projetos vocês quiserem, tá? Então, vou ensinar vocês a fazerem isso, para isso vocês tem que ter o projeto aqui no GitHub, tá? Vocês tem que ter feito o projeto, tem que ter feito o ADD, o push, e ele tem que estar aqui nos seus repositórios, deixa eu ver um aqui que eu não tenho, eu acho que esse aqui de previsão temporal, não tem, tem até o link aqui, mas, vou ver, ó, ele não tá funcionando, tá? Então, vou tirar esse link daqui, vou tirar esse também, tá vendo que ele fica salvo como website, tá? Agora eu vou hospedar esse projeto, por quê? É justamente para quando o camarada, o recrutador, ou a pessoa que tá só de salquinha no GitHub, olhar aqui o seu perfil, ele consegue clicar, senão o que que ele vai tem que fazer? Ele vai ter que vir aqui, pegar isso aqui, vim aqui na área de trabalho, ó, dá um git clone, tá? Inclusive, o comando é muito importante, não teve uma aula só sobre o git clone, teve sobre o git fork, mas para você clonar qualquer repositório, pessoal, só vem aqui, code, clip, copiar e clonar, beleza? Aí depois de fazer isso, ele teria que vir aqui e abrir o seu projeto do PC dele, você acolha o trabalho que dá, dependendo, e se é um projeto leve, pessoal, dependendo se for um projeto gigantesco, o cara vai ter que instalar dependência, baixar o front, o back-end, fazer tudo, entendeu? Então, por isso que eu vou ensinar para vocês dessa forma aqui, que é bem mais fácil, você vai entrar numa plataforma que você vai chamar o Vercel, aí vai ter aqui o dashboard, se você não tem uma conta na Vercel, crie, de preferência crie uma conta com o GitHub, tá? Beleza, conta criada aí, olha o tanto de projetos que eu tenho aqui hospedado já, muitos. Então, posso vir aqui em adicionar novo, projeto. Olha lá, importar repositório git. Vou vir aqui no repositório que eu quero importar, aqui ó, app previsão temporal, esses aqui também não tem, não tem um site rodando para eles, mas eu quero esse, então vamos nele mesmo. Aqui eu vou dar um nome, eu vou deixar como tá mesmo, e fazer o deploy, é muito simples, pessoal, muito simples mesmo. Vocês vão ter que ter só a conta na Vercel e fazer isso que eu tô fazendo agora, tá? Vamos esperar aí fazer o deployment. Excelente. Excelente. Vamos ver se tá funcionando. Autenticando. Tá lá, projetinho que a gente fez aqui, eu acho que no 18º dia de código, 19º, por aí. Tá hospedado. Beleza, pessoal? Façam isso para os projetos de vocês, com certeza vai ficar muito bom. E façam isso aqui também, ó. Tipo, deixem uma descrição no projeto de vocês, o meu aqui no caso tá sem o readme. Façam o readme para o projeto de vocês, tá? Que além dessa descrição vai ter um readme ali certinho. E quando o camarada vier aqui no seu perfil para dar uma olhada, é só ele olhar o que ele quer, ó. Ah, eu gostei desse Duolingo aqui, vamos ver como é que tá. Duolingo com isso. Aqui, ó. Beleza? É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Eu vejo vocês no dia de amanhã. O nosso último dia de código aqui no Git e GitHub, que eu vou ensinar vocês a integrarem o Git e o GitHub ao VS Code. Para quem preferir aí. Eu particularmente prefiro usar o Git Bash, mas vai dar preferência de vocês, então eu vou ensinar isso aí, tá? Até amanhã, então. Tamo junto. Vejo vocês lá. E aí E aí E aí E aí E aí